Oi, oi, mulher! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é aquele vídeo de rotina gostosa que vocês amam acompanhar, né, aí do outro lado. E eu preciso, gente, dar uma limpeza bem boa nessa casa. Vou dividir tudo isso com vocês. Hoje o meu sobrinho tá comigo. Minha irmã foi fazer prova na faculdade, né, e aí ela deixou o nosso bebezinho aqui pra eu olhar. Minha outra irmã também tá aqui, a Kumite, né? Vou mostrar eles pra vocês. E é isso, gente. A gente vai limpar a casa hoje cuidando de um bebê. Olha que delícia! Eu tô fazendo almoço, né, as crianças menores já foram pra escola. E aí daqui a pouco também eles vão chegar, né, que eles vão sair cedo. E aí é isso, pô. Vou dividir tudo do meu dia aqui com vocês. E queria mostrar umas comprinhas que eu fiz na Shopee aqui, deixar restado pra vocês aqui, que muita gente gosta quando eu compartilho, né? E os links, gente, de tudo que eu compro, sempre deixe nos comentários do vídeo, tá bom? Esse barulho aqui, olha, é das panelas que estão, né, fazendo o almoço. E aqui, olha, tá o meu pequeno, é o meu príncipe. Olha, gente, como ele comeu fermento esse moleque, tá enorme. Vai fazer três meses amanhã. Minha irmã tá aqui, ó, a Kumite, né, a Kumite? Coloca na minha unha, tá bonito. E aí aqui tem o meu gostoso, de tia. Eu vou gravar vídeo com a minha tia hoje, gente, eu vou. Gente, diz se ele não tá lindo, né? Ele tá muito lindo. E aí é isso, pô, bora, né? Mas antes desse vídeo começar, deixa eu mostrar já pra vocês aqui as comprinhas que eu fiz, gente. Lá na Shopee, eu fiquei encantada. E eu preciso dividir com vocês, pra nossa cozinha nova. Eu tava até compartilhando no Instagram e eu comprei esse joguinho, olha, de talheres. Gente, eu sou apaixonada por talheres, eu não sei porquê, mas eu sou viciada nisso. E aí eu comprei, olha, dessa marca, vem nessa caixinha, ó, bem embaladinha individualmente. E comprei esse conjuntinho, olha, de petisco, ó. Ele vai até com a tampinha aqui, gente, ó, porque vem bem embaladinho direitinho mesmo. É da marca da Lior. Pra quem me conhece aqui há muito tempo, sabe que eu sou fanzaça da Lior e eu amo, gente, os utensílios dele, porque são de qualidade, são coisa boa, tá? A Lior realmente é marca boa, o Wolf também é muito bom. Então eu comprei sabendo que já era bom e eu paguei R$19, gente, em quatro garfinhos desse. Eu achei muito baratinho. Eu vou deixar os links pra vocês aqui, tá? No comentário do vídeo. E aí vocês conseguem clicar e comprar também, pagando pelo mesmo valorzinho que eu, tá bom? E é seguro, chega direitinho. Agora deixa eu abrir esses talheres aqui pra vocês verem. E olha, gente, que riqueza. Eu achei a coisa mais linda, olha, a linha era bem embaladinha. Eu comprei nesse modelo aqui, olha, que é a coisa mais linda, gente. Ó, olha esse, que lindo também. Eu amei, tô apaixonada por esse joguinho de talheres, tá? Achei bem bonito. Eu adoro montar mesinha, né, mesa posta. Agora a gente terminar aqui a cozinha, vou conseguir arrumar tudo direitinho, do jeitinho mesmo que eu gosto, né? Compartida com vocês os joguinhos americanos, né? Então tem esses talheres também bem bonitos que eu comprei. E é dessa marca aqui, ó, gente. Eu vi resenha dele, vi que era bom, por isso que eu comprei, tá bom? Então podem comprar, porque é seguro e vale a pena. E são uns garfinhos, olha, pesados, sabe? Eles não são aquele bem levezinho, não. Chegou do fone, meu amor. Coisa mais rica do titia. É, godei, minha tia, godei. É, meu lindo. Você é o meu lindo. É o meu lindo. E gostoso. Tá adorando. Bom, gente, como vocês puderam ver, né, o bebê ficou no carrinho ali quietinho. Eu fiquei toda boba, gente, porque ele tava assistindo o Bolo Fofos ali bem tranquilo. E como que essa criança cresceu, né? Passa muito rápido. Às vezes eu fico boba de ver como que o tempo passa rápido, né? Ele vai fazer três meses amanhã. E olha como ele tá bem gordinho, bem espertinho. Acreditem, mulher. Ele só mama no peito, tá? Ele tá gordinho, assim, só de peito. A minha irmã foi pra faculdade fazer, né, a prova. E tirou o leite na bomba e deixou pra poder dar a mamadeira pra ele. Foi um sacrifício pra ele mamar, porque ele não queria muito, né? Ele só é acostumado com o peito. Mas, no final das contas, deu tudo certo, porque ele acabou mamando direitinho aí. É, que acho que bateu a fome nele, né? Ele pegou o bico da mamadeira e mamou direitinho, graças a Deus. E ficou muito bonzinho, não me deu trabalho nenhum. E aí, enquanto ele ficou vendo o videozinho dele lá no YouTube, eu vim lavar o banheiro, né? Porque, olha, gente, eu fiquei numa pegação, numa agarração com esse menino, que eu quase não fiz nada dentro de casa. E aí, quando foi no final da tarde, eu fui começar a fazer as coisas. E aí, fiz algumas coisinhas só. Mas sabe aquele dia que você tá um pouco desanimada, assim, pra limpeza de casa? Era eu hoje, então, era só uma desculpa, né? Eu ficar com o Ian no colo, cuidando dele. Porque, realmente, eu tava com uma preguiça hoje de cuidar da casa. Tem dias que vocês também são assim? Acordam indispostas realmente pra fazer as tarefas do lar? Eu tava muito, gente. Porque, assim, esse negócio de obra faz muita sujeira. E a gente acaba cansando de tanto ter que ficar lavando, limpando de tanta bagunça, né? Mas, graças a Deus, também, já estamos na fase final e aí tá dando tudo certo. Agora, só pode entregar mais uma bancada aí. E a gente ficar livre dessa bagunça e eu poder organizar. E eu preciso, gente, dar uma geral no meu forno e limpar a minha geladeira. Inclusive, eu acho que esse vai ser o vídeo de amanhã pra vocês, tá? Eu limpando o meu forno e lavando a minha geladeira. Porque ela tá precisando muito de dar uma lavada, né? E uma das coisas também que eu tô pensando aqui na minha cabeça é que eu tô doida em investir em organizadores de geladeira. Gente, eu acho que fica tão bonito, né? Fica tão bem mais cuidado. O que vocês acham? Deixa o comentário aqui de vocês se vocês têm organizadores de geladeira. Se vocês gostam de ter dentro da geladeira. Ou se é só mais um tecilho aí pra gente lavar e dar bagunça com a geladeira, gente. Me conta. Porque eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Vocês dão umas opiniões aqui bem legais, né? Umas ideias bem bacanas. Então, me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Vamos lá. Umas ideias bem bacanas. Umas ideias bem bacanas. E meninas, eu tô usando, né? Esse sabão líquido aí da Ola que vocês estão vendo aí, né? E assim, eu amei, gente. O cheirinho dele é um pouquinho... A fragrância é mais suave, sabe? Não é aquela fragrância igual o da Ola que eu costumo usar. Mas ele também é bom. Espuma muito. E eu acho que ele deixou o meu vídeo do banheiro muito limpinho. E deixou aquele aroma bem cheiroso no banheiro. Mas assim, como eu posso explicar, é bem pouco. Não ficou com aquele cheiro bem forte. O da Ola, eu percebo que quando eu lavo, a casa inteira fica com aquele perfume, sabe? Um bom tempo. Esse, eu senti que o cheiro, ele já saiu. Então assim, ele limpa bem, lava bem, dá brilho no piso, né? Mas ele não deixa aquele cheirinho por muito tempo. Então assim, eu gostei. Mas acho que eu não vou comprar de novo dele, não, gente. Vou continuar com o meu da Ola, porque olha, eu sou viciada naquele cheiro. Aquele cheiro é maravilhoso. Teve uma época que eu tava muito viciada naquele cheirinho do Ariel, né? O Ariel líquido, que é verdinho. Nossa, eu amava usar aquele cheiro. Que dava um aroma muito cheiroso, sabe? Assim na casa. Mas aí eu enjoei. Agora, eu tô apaixonada só no cheirinho da Ola. E aí comprei esse Ola aí pra testar. É, gostei dele, mas só não gostei porque o cheiro não ficou muito. Eu quero comprar o da Ola, o rosinha. Que vocês comentaram que também é muito cheiroso, né? Que compraram, né? Que não acharam o que eu costumo mostrar aqui. E aí compraram o do rosinha. Eu quero comprar o rosinha e o de coco. Vou ver se nas compras desse mês eu compro. E gravo resenha pra vocês assim, em vídeo. Porque eu amo falar isso pra vocês. Porque dica boa, mulher, é dica compartilhada, né? E é tão bom, gente. Essa sensação, né? De banheiro limpo. Olha, eu amo. O banheiro tava precisando mesmo. Me deu uma lavadinha básica. Como vocês podem perceber, gente. A parede tá bem limpinha do banheiro. Tá bem brilhosa porque eu sempre lavo o banheiro. Então, assim, ele acaba não ficando aquele banheiro encrostado, né? De sujeira. Mas eu vou tirar um dia também pra eu limpar as paredes de novo. Pra não acumular, né? Não acumular serviço. Então, meu banheiro gosta sempre de cheirosinho assim. E olha, gente, que delícia. Como que é bom, né? Nossa, maravilhoso. E por aqui já começamos as férias, né? Escolar, né? Do Marcorelli e da Júlia. Então, né? Eu vou passar um pequeno suco aí nessa semana. Porque muita criança em casa, né? Então, é muita comida pra fazer. É muita coisa o tempo inteiro. Mas eu vou botar eles pra me ajudar. Eu sempre coloco, gente, eles pra cobrir as camas e organizar a bagunça deles. Mas, assim, varrer, lavar o chão. Eu gosto eu mesma de lavar do meu jeito. Às vezes eu coloco até eles pra fazer. E, assim, cada um tem só tarefinha, né? Eles arrumaram a caminha deles, como vocês podem ver. Mas, assim, varrer, eu falei pra deixar pra mim que eu gosto de varrer debaixo da cama. E esses dias eles se esmaram de dormir os quatro no mesmo quarto. Fazer tipo a noite do pijama. Porque, por exemplo, meu filho mais velho tem 15 anos. Mas ele é uma criança, gente. Ele é um crianção. E aí eles se esmaram de fazer piquenique, né? No quarto. E deixaram essa bagunça, vocês não vendo aí? Eu até briguei com eles que eu falei. Gente, vocês têm que aprender a comer e catar os lixos, né? Pra não ficar esse lixo no quarto. Mas também varri, deixei organizado que o quarto também não tava sujo, né? Só tava com poeira mesmo e o negócio que eles fizeram tá brincadeira. E também vim limpar a minha sala, né? Vim varrer a sala. Não vou tacar água em nada por enquanto. Vou ver até quanto eu vou aguentar. Mas eu confesso a vocês que eu tô me segurando, gente. Porque eu amo tacar água. Porque pra mim, só fica limpo quando eu jogo água em tudo, tá? E aí eu não tenho a sensação, sabe, do piso limpo. Mesmo você olhando assim, parece que ele tá limpo, né? Mas não tá não, mulher. Ele tá bem sujinho. Porque, né, já tem um tempinho que eu não lavo, né? Depois do dia que instalou a bancada, eu acabei não lavando. Porque eu falei, ah, eu não vou lavar pra o cara vir entregar nessa semana e sujar tudo de novo. Então eu já quero finalizar mesmo aquela faxina. Como eu disse pra vocês, quando ele terminar de colocar essa bancada, gente, no dia seguinte podendo, eu vou lavar as paredes dessa cozinha todinha. Vou deixar tudo limpinho pra colocar minhas coisinhas no lugar. Organizar bonitinho. E eu tô tão ansiosa, gente, com esse vídeo. Até comentei hoje com o Renato. Falei, nossa, Renato, tô doida pra ver essa cozinha logo pronta com as coisas no lugar. Pra eu começar a usar as coisas. Ele falou, calma, filha. Na próxima semana você já vai dar com a tua cozinha com tudo no lugar. Eu falei, ah, em nome de Jesus. Porque não dá, né, gente? É obra, dá muita bagunça mesmo. A gente fica grato. Ficamos. Mas dá bagunça, né? Ainda mais quando a gente tá morando dentro. Então, assim, agora essa fase final é a fase de ansiedade. Tem dia que eu vou dormir tarde da noite sonhando com as coisinhas que eu comprei, com as coisinhas pra decorar. E, assim, é muito bom viver tudo isso, né? Quem tá construindo ou tá reformando, sabe do que eu tô dizendo. Sabe que fico empolgada. E eu fico olhando essas caixas aí, gente. O tempo inteiro. E ao mesmo tempo também fico sendo grata ao Senhor. Grata a Deus pela oportunidade, né? Por tá conseguindo fazer do meu jeitinho. Comprando as minhas coisinhas de decoração. Inclusive, gente, depois a champieta aí me entregou um outro negocinho aqui. Mas eu nem mostrei pra vocês. Vou mostrar no vídeo de amanhã. Que foi aqueles negócios de decoração. E olha como é que eu fico boba, gente. Até mostrei pra vocês que eu tava guardando, olha. Os meus negocinhos pra montar uma mesinha. Quero gravar muitos vídeos legais pra vocês, assim, de ir montando mesa. Porque antigamente aqui no canal eu fazia muito isso, sabe, gente? Eu gravo alguns vídeos, assim, de noite do petisco, com o maridão. Essas coisas, assim, que motivam, né? Outras donas de casa, outras esposas também, né? E eu gosto muito de fazer isso. E o Renato, a gente ama fundir. A gente faz muito fundir doce. Mas teve um tempo que a gente tem até uma parada agora. Mas quero voltar a trazer esses conteúdos aqui pra vocês. Que eu sei que, do outro lado, vocês gostam também. E é bom pra vocês se inspirarem, né? Pra sair da rotina com o maridão. E, gente, uma dica. Vão limpar a casa de vocês ouvindo louvorzão, gente. Eu amo ouvir louvor. Eu sinto aquela paz, sabe, dentro de casa. E me dá mais gás. Logo hoje, no dia que eu tava desanimada, eu até orei pro senhor. Pra me dar um ânimo de novo, né? Tirar aquele desânimo. Porque desânimo não é coisa boa. E deixei um cheirinho também na casa. Pra achar tudo limpinho, graças a Deus. Bom, gente, minha irmã, né? Chegou da faculdade, já pegou o Ianzinho, né? O meu sobrinho. Já levou pra casa. E aí foi a hora que eu dei um play aqui. Consegui agitar algumas coisas aqui em casa, organizar. Tá, mas ele não deu trabalho nenhum, gente. Ele é um amor de criança, ele não chorou. Eu que fiquei mesmo querendo curiar ele, né? Ficar beijando, agarrando ele de saudade que eu tava. Mas assim, ele é muito bonzinho. E aí, gente, o vídeo de hoje, acho que eu não fiz tanta faxina. Porque eu fiquei muito pegada com o bebê, né? Mas eu compartilhei tudo o que aconteceu aqui no meu dia a dia. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque aqui, realmente, gente, é vida real. Eu compartilhei o que aconteceu. A gente fez um almocinho rápido. Eu e minha irmã, a gente almoçou. E logo em seguida, ela foi pra casa dela. E eu fiquei com o bebê. E depois disso, vocês viram aí que eu fui lavar o banheiro. Porque o banheiro não tava dando, né? E dei um jeitinho aqui na casa pra manter. Mas assim, faxina é pesadona. Eu vou evitar de fazer ainda durante essa semana. Por conta do cara ainda vir trazer a outra bancada, né? Como vocês viram nos vídeos aqui, né? Deu pra perceber que ele ainda não colocou a outra. Porque ele ainda não veio trazer pra gente. E acredito eu que ele consiga trazer essa semana. Se não, só na sexta-feira, né? Hoje é uma segunda, né? Então, só na sexta-feira. Aí, eu vou ver o que é que eu vou fazer. Porque assim, eu preciso muito limpar os quartos. Tá precisando já trocar os jopéis de cama. Mas eu tô com aquele medinho de limpar. E acabar não conseguindo manter. Por conta de depois ele vir fazer aquele corte todinho de piso. Mas deixa a sua sugestão. Então, comenta aqui pra mim saber o que você acha. Se é melhor já limpar tudo e lavar. Ou só ir mantendo mesmo. Porque assim, eu fiquei meio desnorteada, né? Que dá muita bagunça. Mas, gente, compartilhei com vocês tudo. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Seu comentário aqui também é muito importante. Que eu amo ler o de cada um de vocês. Tá bom? Então, é isso. O vídeo de hoje, olha. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.